A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Estou falando, não sei agora há pouco tempo, não sou castigêncio, mas tenho orgulho, eu moro aqui desde 1901, alguma coisa aqui para trás, eu moro aqui e estou aqui. Trabalho aqui há sete anos e meio. E o único erro que eu fiz foi esse, porque todo o sepultamento que tem aqui dentro desse incrécio, eu fiz uma ordem lá dentro de mim, e essa ordem não veio, porque era noite, era corrido, gastrevia, cavar um buraco sozinho, porque esse rapaz aqui não podia acabar, porque estava com medo da covid, eu peguei covid, ele nunca pegou, e o cara que me apoiou foi ele. No outro dia veio aqui ali, meu nomeado e sobe, me dê seu documento, vou lhe botar hoje em outro emprego, porque assim você vai sair. Não se preocupe não, eu estou despreocupado por isso. Então ele veio, falou comigo, queria levar minha carteira, porque aquilo eu digo, não vou lhe dar minha carteira ainda não, não se preocupe. Depois veio resolvendo, até hoje estou sendo processado por causa disso aí, mas a lei está me protegendo até hoje. Então, estou me despedindo dele com essas palavras. Um homem de honra, um homem que teve lei na hora que nós precisamos, que estava aí fazendo tudo para alegrar o povo. Mas Deus fez assim, era o momento dele, tomou café de aí, de manhã cedo, foi ao seu caminho. Mas Deus não tivesse que ele chegasse ao seu destino. Por impudência de algumas pessoas que não sabem andar em rua, que não sabem andar em estradas. Porque se a gente tem um carro, hoje, que Deus nos deu e nós tivemos o esforço de encontrá-lo. Mas tem gente que tem um carro para fazer o que não deve nas estradas. E hoje a gente está aqui, sendo captado. Mas a gente está em frente na mão de Deus. Deus é o Deus. Deus é onipotente de chamar desta vida para ti o nosso irmão Teóso. Pois o corpo entregamos da terra para que volte o lugar de onde o foi tirado. Porque temos a Cristo, nosso Senhor, que a gente lutou contra morrendo dos monstros, e há de transformar o nosso corpo mortal para o tornar semelhante ao seu glorioso. Que o Cristo, Senhor, receba na sua paz este nosso irmão Teódromo e o ressuscite para a glória eterna no céu. Senhor, dia sem ocaso e fonte de misericórdia infinita, fazei-nos recordar sempre como é breve a nossa vida e em certa hora da morte. O Vosso Espírito Santo dirija os Vossos papos para que vivamos em santidade e justiça, para que depois de Vos servirmos em comunhão com Vossa Igreja, iluminados pela fé, confortados pela esperança e unidos pela caridade, entremos todos na alegria de Vosso Reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Dali, Senhor, o descanso eterno. Descanse em paz. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém. Teve o vencedor para poder ajudar. Agora Encher. Vai descer de lado. Vai descer de lado. Vai descer. Aqui na foto é só a alça de poxa. Só a alça de poxa. Alavanca, amigo. Só a alça de poxa. Alavanca é o avalto. Não tem como ir lá em trabalho. Só a alça de poxa. Não é a alça, é o pau. É só a alça natural. É a alça. E aí Olá, olá, olá.